São mudanças definitivas, viu? A partir das 7h30 da manhã de sábado, já começam aí essas novas mudanças aqui na região central de Goiânia. A gente tá aqui, olha só, na Avenida 10, no setor central, com a Rua 20. Serão duas mudanças, Rua 20 e Rua 24. Aqui, olha só, teve uma pequena mudança há cerca de um mês, apenas esse trecho aqui. Foi invertido, né? Antes os carros desciam, agora eles podem subir e já viram ali na Rua 1. A intenção, a partir de sábado, é liberar onde estão aqueles concretos ali, Manu, pro pessoal seguir reto. Mudança de sentido, então, na Rua 24 e também na Rua 20, que é essa que a gente tá. Pra falar sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o secretário de mobilidade, Horácio Melo. Secretário, bom dia pro senhor, né? A partir de sábado já tem essas mudanças. Qual o motivo principal dessas mudanças, já que as obras não avançaram? Elas continuam ali na Praça Cívica, né? Mas tem essa mudança de sentido. Explica pra gente melhor. Olha, na verdade, a obrigação da Secretaria de Mobilidade é fazer proteção, como nós estamos usando, dos pedestres, fazer proteção dos mais frágeis, mas é pensar também a cidade, por maior modal que circula, que é o automóvel. Se todo mundo circular pelas mesmas vias, nós vamos travar a cidade. Então, o que nós estamos criando é novos caminhos. Não vou dizer nem o termo corredores, que é o termo técnico, porque dá a impressão que as pessoas correrem. Não, é pra ter fluidez, mas com segurança, distribuir o trânsito pela cidade, pra que a cidade não trave. Agora, conta pra gente, são mudanças definitivas, assim como ali na região da Praça Cívica, que já foram feitas alterações há cerca de um mês? Sim, claro, como a cidade é viva, nada a gente pode dizer que é definitivo, mas essas mudanças são pra ficar. São mudanças estudadas, que tem pesquisa de origem e destino interior, a engenharia se debruçou, então esses caminhos não sofrerão alteração após a obra. Mesmo porque com a conclusão do BRT, o anel interno da Praça Cívica vai ser só pra ônibus, só pro ônibus do BRT e as linhas alimentadoras. Os automóveis têm que buscar outros caminhos mesmo. Só deve ir à Praça Cívica quem tem um destino na própria praça, mora, trabalha ali. Quem tá circulando pela região, pelas cidades, em todos os sentidos, deve buscar esses caminhos alternativos. Nós, inclusive, Patrícia, temos parceria com o aplicativo Waze. Importante as pessoas usarem, porque eles já dão as rotas com menos trânsito, sem obras, ou seja, procura o caminho mais rápido e dirige com calma, sabendo a hora que vai chegar, dirigindo devagar. Essa era já uma mudança planejada ou foi de acordo com o andamento ali, vocês foram observando a circulação dos veículos e decidiram fazer essa mudança? Os ajustes finos são necessários, mas ajuste fino o que é? Aumentar o tempo de semáforo, uma ou outra intervenção. Essa não. Isso já era planejado, só fizemos em duas, três etapas, pra não confundir as pessoas. E virão outras mudanças, Patrícia. Jardim América já, a partir de setembro, em três etapas. O setor sul, em outubro, em duas etapas. E por toda a cidade estão fazendo intervenções. Claro que o prefeito vai fazer grandes obras, viadutos, obras maiores, mas essa obra de criação de novos caminhos também é importante e gera um custo praticamente zero. Manu, tem uma pergunta do estúdio. Manu, pode fazer, eu vou tentar te escutar aqui que eu passo pra ele. Pode falar. Tá bom, Pat, eu imagino que deve estar muito barulho aí. Na verdade, a hora que ele falou do Waze, me gerou uma curiosidade muito grande, que eu ia questioná-lo justamente sobre isso. Porque a gente fica muito perdido nessa mudança de trânsito, gera um estresse, inclusive, tá, gente? Isso é normal, mas então vai com calma, vai com antecedência. Então as pessoas já podem, por exemplo, cheguei ali, vou lá em algum lugar do centro, eu não sei por onde andar, não sei da mudança. Pode jogar no Waze que já tá alterado o sentido da rua ali no aplicativo, então. A Manu quer saber o seguinte, muitas vezes a pessoa fica perdida com a mudança no trânsito, né? A partir de sábado, sete e meia da manhã, quando essa chave virar aí. Pode jogar lá no Waze que já vai ter alteração por lá também? Perfeito, obrigado pela pergunta, Manu. O Waze é parceiro da Secretaria de Mobilidade, ele sabe antecipar ao menos tantos problemas, se a pessoa se programar em casa, não só para essa mudança, vai saber os melhores roteiros, sem obra, sem congestionamento. E a partir de sábado, não só o Waze, os aplicativos digitais, mas teremos aqui em todos esses pontos, agentes de trânsito orientando, em todos os pontos de risco. Agentes de trânsito 24 horas por dia, teremos faixas provisórias indicando novos caminhos e a sinalização já adequada, tanto a sinalização vertical, semafórica e horizontal já pronta. No sábado, seis horas da manhã, a gente fecha a 20h e a 24h para terminar essas mudanças, porque ainda não pode mudar antes para não confundir as pessoas. E às sete e meia, antes do horário comercial, já estará funcionando com os novos caminhos abertos. Maravilha, Padre. É totalmente para simplificar uma mudança de sentido, é basicamente isso? Sim, a mudança de sentido da rua 20 e 24, que criou, no caso da 20, um grande corredor vindo da Assis para Anhanguera, no caso da 24, vindo da Alameda Contorno para a rua 10. Mas é a mudança de sentido da 20 e da 24 aqui no centro.